Big Brother é uma empresa e Yasmin Brunei é uma nova colaboradora. É importante que ela tenha consciência que se ela for uma pessoa introvertida, tímida, insegura, o que for, ela vai ter que trabalhar muito isso nela, porque socialmente, numa primeira vista, ela nunca será lida dessa forma. Pela estética, provavelmente vão classificar ela como metida, esnobe, fez pouco caso. E a principal motivação dos votos da casa pra expurgar ela daquele sistema, e isso acontece também nas empresas, é principalmente uma baixa estima dos participantes em relação a ela. Perceba. Ah, você não conversou muito comigo, ah, você não se entrousou muito, ah, você não fez muita questão. Troca, fala, fala. Tu não falou nada até agora, tá? Que eu não dei oportunidade. Mas quando falar, oi, vivi uma oportunidade parecida. Não, é porque quando alguém tá falando, eu não gosto de interromper, eu gosto de ouvir a pessoa. É questionável, né, gente? Porque o movimento que o outro tem que fazer em direção a nós, é o mesmo movimento que nós temos que fazer em direção ao outro. Mas o que pra mim ficou nítido é, bateu uma insegurança. E aquela cena dos meninos que não sabem lidar com a beleza da Yasmin, falando que a esposa vai ficar enciumada, aquilo ali, gente, chega a beirar o patético, né? Eu vou assim, cara, eu fico receio porque a minha mulher te acha uma parada que, não, indesenhável. Falei pra ela. Né, então como se a Yasmin tivesse ali, nossa, focada nos meninos, né? Uma mulher daquele tamanho, linda daquele tipo, parece uma sereia. Eu falei assim, cara, parece uma parada mística. É bizarro. É bizarro demais. Enfim, gente, a cena desse dia que eu vou assistir Big Brother, acho que é um programa popular que atinge muitas pessoas e que pode trazer didática pras nossas análises sobre comportamento e empresas. Se você lembrou de mais alguma coisa, coloca aqui embaixo que eu quero ler você. Tchau.